ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Denúncia, ônibus articulados da linha 671 são trocados por convencionais e passageiros reclamam. Parceria entre município e tribunal de justiça vai acelerar julgamento de casos de violência contra mulher. Hoje já são mais de 17 mil processos parados. No interior, oito presos fogem na madrugada de hoje na delegacia de Novo Ayrão. Última rodada olímpica na Arena da Amazônia é marcada por empates. Hoje as seleções femininas se despediram aqui da capital. E ainda, público dos Jogos Olímpicos aqui de Manaus supera o da Copa do Mundo de 2014. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os passageiros do transporte público que usam a linha 671 reclamam da redução do tamanho dos ônibus articulados para veículos convencionais. E olha que isso tem causado transtorno para quem depende do coletivo todos os dias. Para os passageiros ele é único, cobiçado. Empurra, empurra para tentar entrar no 671. Parece até uma luta olímpica. Uma dessas atletas do dia a dia é a dona Socorro. Praticamente uma maratonista. É uma aventura desde a casa dela para pegar o primeiro ônibus. E aqui no T5, outra espera. Não entra o pessoal, eles estão sentados aí, quando vem, tudo para frente, né? Aí é insuportável. A gente não entra no ônibus, eles carregam e jogam a gente. Se a gente cair, morre. Mas um novo obstáculo nessa corrida até o destino desejado tem complicado a vida dessa doméstica e de vários. Eu digo vários mesmo. Usuários do sistema. Os ônibus, que antes eram aqueles articulados, foram retirados. O menor piorou mais, porque além da entrada e na viagem do dia, cada dia piora mais a nossa situação aqui. A delegação inteira que estava aqui de manhã já é especialista em arranjar um lugarzinho para se esconder do sol. Todos reclamaram que os ônibus diminuíram. Antes era aqueles expressos. Aí era um pouquinho maior, cabia mais pessoas. Agora com esse ônibus menor está realmente complicado. Principalmente assim, as pessoas que são idosas, as pessoas que têm criança, né? Agora quem sofre é os trabalhadores, né? Quem sai de segunda sai para ir trabalhar, né? Só que os homens, né? Eles não respeitam as mulheres, né? Eles entram primeiro, vai empurrando, vai espancando e querem entrar, né? O Maicon já tem até um esquema para esperar o 671. A linha sai aqui do T5, segundo ele, de 40 em 40 minutos. Quando um dos carros sai da garagem, a expectativa é para ver se há o 671. Às vezes ele acerta. Às vezes não. Demora muito para passar, é eles, outro vai tudo rapidinho, dois, três. Aí tu espera ele dali? É, tem que vendilar ele. Eu não sei dizer o porquê que eles tiraram daqui, olha. Eles nem chegaram com a gente, não chegaram para dizer o porquê que iam tirar. Venhamos trabalhar normal, quando chegamos já era para pegar outro carro. Em relação ao problema da redução dos ônibus, o Sinetran confirmou que o número e também o tamanho deles diminuiu. Mas sabe o motivo? A baixa demanda no serviço. A gente necessitava dos carros articulados para compor as outras linhas de articulados que têm muita demanda, como 600, 652, 678. Então nós redimensionamos a linha 671 para carro convencional. O sindicato das empresas de transporte disse ainda que os ônibus da linha 671 devem sair da garagem a cada 20 minutos, coisa que segundo os usuários não acontece. Em nota, a SMTU disse que vai analisar a reclamação da população e fiscalizar a saída das garagens. É, mas até isso virar realidade e os coletivos vão continuar saindo dos terminais, assim, lotados. Para colocar um ônibus grande para a gente, porque isso aqui demora muito e só vai igual uma lata de sardinha. O corpo de um homem foi encontrado na tarde de hoje no apartamento dele em Manacapuru, interior do Amazonas. Segundo a polícia, a vítima morreu a pauladas. Romeu Moreira de Oliveira, de 52 anos, estava sem roupas e com os pés e mãos amarrados com um fio. De acordo com a polícia ainda, a esposa está desaparecida e é suspeita de envolvimento no crime. A delegacia de Manacapuru investiga o caso. E hoje, um policial militar acusado de um homicídio que aconteceu no ano passado, no fim de semana mais violento aqui da capital, foi ouvido durante uma audiência no fórum Enoque Reis. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. O soldado da polícia militar, Magno Azevedo Mafra, é acusado de assassinar Henrique dos Santos de Nascimento em julho do ano passado, no Parque São Pedro, zona norte da capital. Essa foi a segunda audiência desse caso e uma testemunha de acusação sigilosa era esperada. Na primeira vez, ela não foi depor porque estava com medo e até viajou para outro município. E hoje, ela estava ausente mais uma vez. Agora, o tribunal decidiu que não vai mais esperar pelo depoimento dela. Três testemunhas de defesa foram ouvidas. Bem, essa audiência foi para a gente encerrar a instrução. Na audiência passada, ficou faltando uma testemunha que não compareceu. Testemunha rolada pelo Ministério Público. E hoje, novamente, ela não compareceu. O MP achou por bem desistir dessa testemunha. E nós ouvimos três testemunhas de defesa. Sobre o fim de semana que foi considerado o mais sangrento aqui na capital, foram 34 mortes. E segundo o juiz, o caso do policial militar Magno Mafra pode não ter envolvimento com essa série de homicídios. Olha, ele veio naquele inquérito em que apurava as mortes. Só que, pelo que eu pude verificar, esse fato não tem relação com aqueles 18 réus que estão sendo julgados no outro processo. Entendeu? Eu não encontrei relação nenhuma. Mas como ele veio junto com o inquérito, ele entrou nesse núcleo. Se tudo ocorrer bem, novas audiências devem acontecer até o final deste ano. E até amanhã, o juiz deve decidir se o Magno Mafra vai a júri para ser julgado. Priscila Mello, para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Priscila Mello. O juiz decidiu hoje mesmo. Mauro Antony decidiu que o policial militar Magno Mafra, acusado de homicídio, vai a júri popular, ainda sem data definida. Ele recebeu benefício de liberdade provisória e vai ser monitorado pela Justiça. E hoje à tarde, Marcelo Ramos, do PR, oficializou a candidatura dele no Tribunal Regional Eleitoral. Os pré-candidatos a vereador e a prefeito têm até o dia 15 de agosto para se regularizar. O candidato à prefeitura pelo PR, Marcelo Ramos e o vice, Josué Neto, do PSD, entregaram oficialmente o registro de candidatura na sede do TRE. A nossa candidatura, a minha candidatura, já era uma candidatura absolutamente competitiva. E o caminhar até as convenções têm demonstrado isso. Para a campanha, eles têm o apoio do Partido Social Democrático, do senador Omar Aziz, e do DEM, do deputado federal, Pau Dernay Avelino. Tomar medidas em comunhão com a população, em comunhão com a sociedade. Então é dessa forma que eu quero contribuir. Estou ao lado do Marcelo acreditando nessa transição. Os pré-candidatos a vereador e a prefeito têm até o dia 15 deste mês para oficializar a candidatura. Dos nove concorrentes à prefeitura, somente Marcelo Ramos está oficializado junto ao TRE. E amanhã, o pré-candidato do PSDB à reeleição, Arthur Neto, e o vice, Marcos Rota, do PMDB, também devem oficializar o registro. Daqui a pouco, oito presos fogem da delegacia de Novo Ayrão. E ainda, público nos três dias de futebol olímpico supera o da Copa do Mundo. Os detalhes, já já!